Sonhei com ela ontem a noite até fiquei meio assustado Ela me xingando pra foda e quis me dar até de quatro Tem uma carona de safada pedindo tapa na cara Eu suado pra caralho e ela toda molhada Que que é isso, novinha é botadão enquanto ela rebola Se isso for um sonho, por favor não me acorda Que que é isso, novinha é botadão enquanto ela rebola Se isso for um sonho, por favor não me acorda A luz sumida, tu me esqueceu Ontem eu sonhei contigo e olha o que que aconteceu A luz sumida, tu me esqueceu Ontem eu sonhei contigo e olha o que que aconteceu Foi botadão na tua check, puxadão no teu cabelo Só tá bom no teu bundão enquanto nós pode ir no pelo Foi botadão na tua check, puxadão no teu cabelo Só tá bom no teu bundão enquanto nós pode ir no pelo Sonhei com ela ontem à noite até fiquei meio assustado Ela me xingando pra foda e quis me dar até de quatro Tem uma carona de safada pedindo tapa na cara Eu suado pra caralho e ela toda molhada Que que é isso, novinha é botadão enquanto ela rebola Se isso for um sonho, por favor não me acorda Que que é isso, novinha é botadão enquanto ela rebola Se isso for um sonho, por favor não me acorda A luz sumida, tu me esqueceu Ontem eu sonhei contigo e olha o que que aconteceu A luz sumida, tu me esqueceu Ontem eu sonhei contigo e olha o que que aconteceu Foi botadão na tua check, puxadão no teu cabelo Só tá bom no teu bundão enquanto nós pode ir no pelo Foi botadão na tua check, puxadão no teu cabelo Só tá bom no teu bundão enquanto nós pode ir no pelo Só tá bom no teu bundão A CIDADE NO BRASIL